Oi gente, meu nome é Julia Serafim e esse é meu novo canal, o Ajuda Já. Aqui você vai encontrar diversos vídeos de como ajudar os animais. Os primeiros temas abordados vão ser a doação consciente, diversas formas de doação, lar temporário, castração, trabalho voluntário. A ideia do Ajuda Já surgiu a partir do projeto experimental da faculdade, que é o TCC, e eu resolvi fazer algo além do TCC, eu queria fazer algo que eu pudesse dar continuidade. E aí me veio a ideia de fazer alguma coisa pelos animais abandonados, que precisam muito de ajuda hoje em dia. E desde pequena eu sempre procurei ajudar da forma que era possível no momento, desde um simples ato como dar ração para um animal de rua. E aqui fica o convite da presidente da FAUS, Grace Barbos, para vocês seguirem o Ajuda Já. Você que está assistindo o vídeo, você pode também contribuir. Ou você pode contribuir ajudando um protetor, seja com ração, com medicamento, seja financeiramente. Você pode contribuir também dando lar temporário para algum animal. Você pode ajudar também castrando um animal de rua, porque se você castrar um animal, você impede que pela progressão geométrica ele se multiplique. Então a castração é fundamental para a gente ter esse controle de natalidade dos animais.